Fala, molecada! Tudo bom? O Stoneheart aqui, parte 2 do Postal. Agora que a gente já pegou o leite, já vimos que temos árabes atrás da gente, e agora que a gente vai pegar o nosso paycheck, o nosso pagamento, na empresa RWS, que chama Running With Scissors, que é bem legal. A gente tem esse aqui, esse Gary Coleman. Esse Gary Coleman, pra quem não conhece, eu vou deixar um clipezinho, ou se não, uma foto dele, de que vocês vão conhecer ele. Ele fazia parte de um seriado que tinha aqui nos Estados Unidos. A galera que pelo menos vê essa foto aqui no canto pode lembrar dele, uma galera um pouco mais antiga. É muito foda, velho. E Gary Coleman é o nome dele mesmo. Bom, essa aqui eu vou dar uma volta aqui, eu vou explorar toda a área, né, velho. Putz, esqueci, a polícia enche o saco agora nessa dificuldade. Vocês não vão atirar em mim, né, velho? Só dar uma olhada aqui... A polícia aqui... Gasosa, gasolina eu vou deixar de lado, velho. Depois eu pego. Deixa eu ir aqui... Ah, você não vai bater em mim, velho. Você não vai bater em mim, você não vai... Nem ouça. Nem ouça bater em mim. Se você bater em mim, você vai tomar muito pipoco, velho. Acho que a melhor coisa é dar pipoco nela, né, velho? Vamos ver se tem gente aqui na área. Não? Vem. Sumiu? Sumiu, meu Deus! Sumiu! Abre aqui... Não tem problema nenhuma... Ah, tá. Pensei que você ia dar tiro em mim, velho. Get the hell out of here, you lunatic! É crítica, eu sei munição com ela, mas tudo bem. Beleza. Mano, eu falei, velho. Eu sou ninja negro astuto das trevas, mano. Você nunca vai me pegar. Não precisa ter granada, não. Não tem granada ali. Vamos lá. Eu quero pegar o gatinho. Pronto. Vocês vão ver pra que a gente usa gatos nesse jogo. Não, não dá pra pegar esse. Então, vamos lá. Vamos lá pra nossa RWS, né, velho? RWS. A empresa onde o Postal Dude trabalha. Ah, velho. Você não vai me encher o saco, por favor, velho. Nossa senhora, meu Deus do céu. Socorro, Jesus! Socorro, Jesus! Acho que tá na hora da gente puxar a arma de verdade. Eu desci o pipoco, hein, velho. Tá bom. Aí. Então, beleza. Acho que tem coisa aqui que eu não cheguei a explorar, né, velho? Ah, é. Tem os caras que te odeiam também. Normal. Tipo, você tá andando na rua, o cara vai lá meter bala em você, que tá escrito aqui. Cock Asian. Não. Tem a manição. Mais uma coisa aqui. Beleza. Então. Você vai ter agora aqui uma galera que vai tá protestando, velho. Tipo. Ele fala pra censurar os jogos da RWS. Tem uma bunda no negócio. Tem uma carinha triste. Mas sabe o que, velho? Sabe o que a gente faz com essas pessoas, velho? Sabe o que a gente faz? Tipo isso aqui, ó. Deixa eu esconder aqui, ó. É tipo isso aqui, ó. Ops. Uma dádiva dos ninjas. Não. Não é assim. Pega fogo. Põe. Não. Não. Vaza daqui. Não. Não. Mano. Deita, velho. Saco, velho. Precisa ficar batendo bala aqui. Vem. Vem. Pega fogo também. É claro que não vai pegar fogo, né, velho? Pronto. Abre aqui. Abre aqui. Chuta aqui. Já estou começando a ficar mais procurado. Vamos pegar um monte de dinheiro. Já estou com 320 dólares. Pula aqui e tal. E por incrível que pareça, essa... Pega aqui. Esse escritório, eles fizeram extremamente igual como é o escritório de verdade, tá ligado? Então, tipo, você pega... Olha aqui esse escritório. Eu vi, eu lembro... Eu lembro quando você salvou o fórum. Essas cabeças são... É tipo... Aqui é o nome... Aqui é o Mike J. É um dos... É um dos... É um dos programadores. O cara tem, tipo, o escritório no banheiro, mano. E você fala que trabalhar na Valve é da hora, mano. Imagina trabalhar no lugar onde você trabalha, tipo, no banheiro, mano. Esse aqui tem Vince e Daisy. Antes de começar isso aqui, eu sei que vai... Que vai vir treta. Deixa eu dar um... Puxada no meu... Pipe. Então, ok. A gente vem aqui. Ele falou que eu estou demitido. Eu falei que eu comecei ontem. Aí a gente pega o cheque em cima da mesa, né? Facilidade total. Aí a gente vê a galera virou churrasco, né, velho? Agora a galera vai entrar aqui pra... Pra defender a bagaça, mano. Mas não vai rolar... Que... Eu não vou deixar, velho. Agora aqui a gente vai... Isso aí. Desse jeito. Comigo assim, meu irmão. Você vai sair da porta? Sai! Vai ficar na pistola também. Aí a galera fica chutando eles. Aqui dá nossos computadores. Computadores. Arcade. Aí... Ai, mano. Esses caras do caralho, velho. Esses caras me deixam feliz pra cacete. Aí aqui tem, tá ligado? Olha que da hora aí. Tipo, aqui tem a fase testing, né? Que é 30%. Vai no GDC, que é uma... Que é uma convenção. Mais teste. Aí você vê aqui... Que o cara é demitido. Aí, tipo... 60% Bin Laden. Aí, tipo, tem o Delta no 75%. Aí você tem o Pre-Alpha. O Alpha. O Beta. Isso aqui é tudo testing ainda. Aí você tem Gold Master. Aí você é Shipper. Aí tá aqui o Buy Lamborghini. Isso aqui... Acho que é... Apartment. Acho que é isso. Aí a galera fazendo jogo aqui e tal. Você vê a drywall aqui, tudo zoado. Esse cara é mó firmeza. Vamos aqui. Pula, meu irmão. Pula. Vixe, vixe. Modo de sniper aqui, hein, velho. Isso. Isso. Aqui, ó. O bom dessa arma é que ela precisa não importa a distância, tá ligado? O que você tá fazendo, jovem? O que você tá fazendo? Bom, velho. Como eu gosto da discórdia. Devemos esconder as armas, né? O policial tá ali. Policiais aqui ao redor. Policial aqui, ó. Ó, ó, ó. Bom trabalho, policial. Mata todos eles. Aí vem aqui. Cowboyzão, ó. O pessoal do interior aí que vê meus vídeos. Temos a casa aqui. Policial. Roy, isso. Aqui, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Tem vida. Munição, banheira. Mais radarzinho. Esse radarzinho... Vou mostrar pra vocês. Mostra, tipo, as pessoas que tem ao redor, tá ligado? Agora não é tão importante. Mas é quando a pessoa me viu ou não. E vermelhinho é policial, tá ligado? Aí a gente vem embora aqui, ó. Então é isso daí. Aí agora ele vai falar que todas as vezes que esses caras aqui, ó. Que eles falam parentes pela decência que tá escrito na camisa dela. Que é o RWS... É o protestante de RWS, né? Que ele quer fechar a empresa. E... Porque realmente o primeiro postal teve mó repercussão, né, velho? Agora esse postal 2 ainda teve mais ainda. Ele foi proibido em alguns países e tudo mais. E aí vai sendo. Aí vai sendo. Deixa eu... Aqui é o bagulho tudo estourado, velho. Não, eu tô aqui pra roubar sua casa, velho. Se tiver alguma coisa, né, mano? Vem aqui, gatinho. Pronto. Nada aqui, ó. Os pelos tudo sujos. Eu lembro que... O que tem aqui em cima, velho, mesmo... Além de gato morto. Acho que é um radar, né, velho? É um radar ou não? É ou não é um livro? Caralho, como é que chega ali? Ah, essa aqui dá pra pular... Isso. Esse daqui... Esse daqui serve pra você ver os policiais ao redor. Vai logo, caralho. Caralho, cara, é lerdo, mano. E é claro, né, velho? Eu tô aqui jogando e eu vou causar discórdia, né? Quando você fala... Pô, Stone, como é que você vai causar discórdia, mano? Mano, eu causo discórdia, velho. De todos os jeitos possíveis e imagináveis, entendeu? É só a gente pegar aqui, ó. Tá vendo o cano ali? É assim que a gente causa discórdia aqui. Que a gente tem esses trutas aqui, ó. Mano, high five. Não, velho! Aí, ó. Falando que eu causo discórdia, velho. A galera é tudo correndo, pegando fogo. Eu vou sair daqui, velho. Não se foda, hein. Não. Os pesos... Aquilo fogão... A menina conseguiu fugir. Jogar um futebol com um gordaço. Doze. Eu tenho uma impressão que vai ter nego com arma aqui dentro, velho. Eu não me sinto tão bem. Beleza. Os caras da sorte têm colete, tá ligado? Que da hora como tem gente doente nesse mundo, velho. A galera virando churrasco na rua. Não, você não vem. Não vem. Mano, preciso dessa arma. Deixa... Deixa... Deixa eu ajudar aqui a galera. That's the ticket. E assim a vida anda, né, velho. Ah, mano. Os gatinhos não foram... Vem aqui, gato. Vem aqui. Ah, que bonitinho! Não tem mais como causar discord aqui. Vamos ver se eu tô fazendo certo. Vou pegar o dinheiro, né, velho. Vou pegar o dinheiro, né, velho. Vamos enfiar o dinheiro no banco. Vou pegar aqui, ó. A gente faz esse L grandão aqui. Beleza. Fodam-se. Então, aí agora a gente vai pegar o dinheiro e colocar o dinheiro no banco. É a mesma coisa, né, velho. Você pode pegar esse... Na verdade, você não vai colocar o dinheiro no banco. Você vai pegar esse dinheiro e trocar ele. O cheque e trocar ele por dinheiro. Putz, eu lembro que tinha vida aqui dentro, né, velho. Tem um monte de vida aqui. Como a minha vida não está muito... Tranquila... Mano, para de... Para de encher o saco. Para de encher o saco, policial do caralho. Isso tá descendo. Buna. Buna, Stone. Buna, Stone. Buna, Stone. Ai, cara. Você não vai me seguir, né? Não é coração. Não, por... Só ir para... Desencargo de consciência. O que você está fazendo aí no canto, mano? Está puxando um fumo, brother. Nossa. Não, não vai me prender. Ah, eu vou ter que pegar aqui mais uma loadzone e ir para o banco. Mano, se eu falo esses caras, o cara é tipo um ninja, velho. Eu sou ninja negro das sombras aladas, velho. O cara é tipo fodão também. É aqui? Estou fazendo o caminho certo. Não, é para cá. Tipo, muita gente classifica esse jogo aqui como GTA em primeira pessoa, tá ligado? Então... Mete a Burfly nas costas dos caras. Em homenagem ao tio Chico. O Chicão? Acho que é aqui, né, velho? É aqui? É aqui mesmo. Vamos lá. Sua bicha! Ele fala, e aí, criança? Seus parentes vão morrer. Eu meio que... Tipo, tenha certeza de que eles estão preparados para a nova... A nova... A nova política da América Livre. Vem aqui, gato. É nóis. A gente vai ter que entrar nas casas, ver se a gente pega mais vida. Acho que não tem mais tempo de policial seguindo nós. Eu tava vendo nos comentários, tem gente que não gosta de rock, velho. Que vê meus vídeos. Como que vocês consideram como gente um negócio de rock, brother? É tipo, mano, atraindo um movimento roqueiro, tá ligado? É aqui? Deixa eu ver. Ou aqui? É aqui. Porra, mano. Gostar de rock é tipo uma coisa que você... É natural, velho. Eu vou escutar um rock clássico e tudo mais. Tava aí nos meus comentários, tem uma galera que não gosta, mano. Porra, velho. Rock é tudo de bom, mano. Rock é tudo de bom. Como sempre, dá uma explorada geral aqui, né, velho. Pra ver essa porra toda. Deixa eu ver aqui. Pula aqui. Tem vida ali, estou com a vida cheia. Munição de pistola. Quebra, olha. Só pra dar uma espiada. Cadê a fila, mano? Tem uma fila enorme. Caralho! Sério! Nada, nada. Lá, 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 lá. Aí, é de boa. Me volta que eu sigo num vices. Aí, ó. High five. High five, ó. Alisa a minha cara. Isso. Alisa mais. Gatinha, vem aqui, gatinha. Cala a boca, gato! Eu vou usar você com papel higiênico. Sim. Que banheiro das mulheres. Mulheres. Banheiro dos machos. Não tem nada, né, pra variar. Não tem porra nenhuma. Ah, não. Não, não. Um pouco de ação, né, velho. Um pouco de ação. Pronto. Aí, tem uma parte aqui... Aí, ó, galera, tá tudo armado aqui, velho. Tem uma parte aqui onde é que você compra maconha aqui, ó. Health Pipes. Vai custar 20. Aí, por exemplo, ela... 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 Ela comprou um Health Pipe. Deixa eu pegar dela, né, velho. Que aqui o bagulho é louco, né, mano? Você sabe como é que a Stone Heart é. Aí tem uns Pipes escondidos aqui também. Imagina... Imagina você ser uma coelha do caralho aqui fumando emprego. Moça, eu vou precisar da sua 12. Obrigado. Aí... Você sempre tem o bagulho escondido, né, velho. Vamos aqui. Vai. Ótimo. Vamos ver se a gente consegue agora aqui pegar o caminho do banco, né, velho. Enfim, tem aqui um caminho que vai pro banco exatamente dali. Aí é mais fácil. Bom, eu vou parar aqui no esgoto. Beleza? Aí a gente vai subir lá e no próximo vídeo a gente vai entrar no banco. Vamos botar pra fuder dentro do banco. Ficou noz é assim. A gente bota pra fuder no... Não importa onde. Vamos botar muito gambé também. Pegar aqui, ó. Já vamos deixar aqui, ó. Já vamos deixar aqui, ó. Na portinha do banco. Muito legal. Olha, ó. Não sou eu pegando as armas, né, velho. Aqui, aqui. Ó que da hora. Ó como... Ó como o jogo... É champs. Cadê, ó? Ah, eles consertaram, mano. A porta, tipo, meio que... Dava um looping, tá ligado? Ah, eles... Eles devem ter consertado, velho. Enfim. Mas a porta dava um looping, mano. Tem um monte de bug aqui. Tá porra, velho. Tô de boa, meu irmão. Tô de boa, tô de boa. Mina, você tá bem, cara? Nossa, o mina tá gorfando loucamente aqui, velho. Tô de boa. Bom, vamos ver quem é que tá falando comigo. Isso, vai se limpar, mina. Você tá foda, hein, velho. O que que você tá falando comigo? GHM! Aí, ó, GHM. Você é um veado. Pronto. GHM gosta. Então é isso, senhor. A gente vai parar aqui em frente do banco. E a gente vai pegar mais coisa depois. Aí... Fala agora aqui nos comentários o que que vocês querem. Se eu faço a parte pacífica. Ou faço a parte matando todo mundo. Beleza? Eu vou estar esperando o próximo vídeo. E é nóis, Tony Hart. All...